Lula decolou para o Egito onde participará da COP27, mas a pauta ambiental acabou dando lugar à polêmica carona no Gulf Stream de José Seripieri Jr., amigo de longa data, doador generoso, outro bilionário da era PT. Desde que foi eleito há apenas duas semanas, esta já é a segunda vez que o petista desfruta de comodidades oferecidas por empresários. Em sua lua de mel na Bahia, hospedou-se com Janja na casa de praia do empresário Ronaldo Carleto, que dizem mantém excelentes relações com Jacques Wagner e Rui Costa. No caso de Seripieri Jr., a relação é com o Lula, uma relação direta e antiga que contempla o uso de jatinhos, helicópteros e até de uma mansão em Angra dos Reis. Consta que o empresário contratou uma das empresas do Lulinha, do Fábio, o filho do Lula, e também patrocinou outra, de Luiz Cláudio, o Luleco, outro filho de Lula. E ainda teria pago o advogado de Rosemary Noronha, a famosa ex-assessora de Lula. Essas generosas doações do amigo empresário foram alvo da delação de Antônio Palocci, o italiano das planilhas da Odebrecht. Júnior chegou a ser preso em 2020, depois ganhou liberdade, e fechou o acordo com a PGR de Augusto Aras, a quem teria entregue alguns próceres da política nacional. Sua colaboração premiada, porém, teria tido como objetivo principal derrubar a delação de Palocci, o mesmo que tentou incriminar Júnior, Lula, grandes banqueiros e outros amigos bilionários do PT. Apesar de tudo isso, eu estou preocupado mesmo com o impacto ambiental provocado por esse voo. Segundo a Calculadora Automática de Emissões de Jatins Privados, para levar Lula de São Paulo a Charmel Sheik, onde ocorre a Conferência da ONU sobre o Clima, o Gulf Stream Seripieri emitiu nada menos que 52 toneladas de CO2. Considerando a volta, serão mais de 100 toneladas. Marina Silva provavelmente deve achar isso um crime. Sous-titrage Société Radio-Canada